A convivência, né? Era a PJ que chegava, vamos lá, tem que ter alguém representando. Por exemplo, em 2015, quando estourou a barragem em Mariana, eu fui pra lá. Ah, você foi lá? Eu fui pra Mariana, a barragem estoura no dia 5, dia 4, eu desço pra Mariana no dia 18. É mesmo? Que bacana, cara. Mas você foi pra fazer o que lá? Eu fui com doações e mantimentos, com muita doação daqui da diocese, da cartas de empresários. Eu levei esses mantimentos pra lá e aproveitei a oportunidade porque estava tendo lá também o DNJ em Mariana. Naquele período? Naquele período, logo no dia 18. E ali o acerbispo de lá fez um aumento, né? E aí nós fomos pra lá pra levar esses donativos como solidariedade por causa do regional. O Espírito Santo, na época, fazia parte do regional conjunto com Minas Gerais, o regional Leste 2. Ah, sim. Que é como o Brasil divide os estados. Nós fomos regional Leste 2, Brasil e Minas Gerais, Espírito Santo e Minas Gerais.